Chegou a hora da grande final. A partir das oito da noite, você conta com o nosso pré-jogo. E você vem com a gente. Mas essa não é qualquer decisão. É a maior rivalidade de seleções do mundo. Sete títulos mundiais em campo. Estrelas por todos os lados. E o único palco à altura desse confronto tinha que ser o Maracanã. Um super clássico na grande final. Brasil e Argentina. Sábado nove da noite. Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro.